Então, aqui foi a foto que o Pedro Américo, ele era um vendedor paraibano, né, mandaram, pagaram para o outro e está retratando o momento da independência. Só que tem muita coisa que não aconteceu na realidade. A colina que ele parou e ele realmente proclamou a independência, o grito de independência, né? Mas, por exemplo, a casinha não existia. A Guarda Nacional não estava com a casinha de branco, porque vocês que subiram na serra ontem, vocês viram e estejam aqui, eu posso ver, a serra não dava para ter. A serra antiga, né, como é mais? A serra de água, não há. E aí. E aí. E aí. E aí. E aqui, aqui. Se tudo não esquentere, você consegue fazer um busque. E aí, o pecado é pra você ter essa hora de praça, então. Será que acaba no lugar do dia? Ou logo abaixo, nas janelas, as galas brilhas. Isso, pra quem é sério Ótimo, parabéns Ó, quase que ela pega o D. Pedro lá em cima também Ótimo Muito bom, se vocês quiserem Depois eu pego o celular, eu faço pra vocês Gente, vamos subir Um pouquinho Aqui tem o Museu de Saúde Vocês já foram, né? Tá bem na frente delgada, lá na esquina Que era o que restou do primeiro A ideia, que é a segunda ideia, né? Museu de Ciências Naturais Aí ficou o Museu de Seologia lá Vamos ver aqui a vista? Olha, pra cá Aqui está o resto do D. Pedro e das suas esposas Daqui está fechada Que é o Museu de Saúde Aqui é o Museu de Saúde Aqui é o Museu de Saúde Que é o Museu de Saúde Aqui é o Museu de Saúde Tá em cima, muito bonito Aqui tem assim, você vê a vida e a coisa E aqui tem as fotografias também Que vai indicando o lugar Todo dia tem um guia Todo dia tem um guia A gente não cobra nada Qualquer hora, 11 horas que vem no grupo Aí a gente calemba Tchau